Bom dia galera, bom dia, são 6h45 da manhã, estamos aqui na rodovia Contorno de Vitória da Conquista Rodoanel de Vitória da Conquista, porque estou indo aqui pelo outro lado, quem vem do sul, estou pegando a esquerda aqui porque a direita lá onde costumava passar, normalmente caiu uma barreira lá já faz um ano passado e não está consertado ainda então vamos ter que desviar por aqui, hoje dia 25 de fevereiro de 2015, são 7h45 da manhã, 21 grau estou passando aqui na rodoanel de Vitória da Conquista vamos ver como é que está aí para frente, disse que lá em Fila estava parado, liguei para a polícia rodoviária hoje disse que estava parado lá em Fila de Santana, mas disse que liberaram a noite, conversaram com os motoristas, liberaram lá vou deixar um abraço aí para a galera de Vitória da Conquista aí, apesar que não veio nenhum ali pagar um café para mim teve um que veio conversando comigo até uma altura, mas depois desapareceu esse trecho aqui eu nunca passei não viu, eu esqueci aqui lá para baixo lá, está neblina aí ó, você imagina isso no sertão né, na Bahia porque aqui é sertão também, é cidade mas é sertão ó galera me criticaram antes do vídeo que eu fiz ali rapaz da... aquele vídeo lá que eu falei do a greve é o apocalipse, pô aquilo ali é uma sátira entendeu? não é um deboche, é apenas para mostrar para vocês que tudo que é produto depende do caminhão, das mínimas coisas até uma acetona, até uma agulha, tudo depende do caminhão só que teve gente que interpretou mal, teve gente que achou que estava fazendo deboche, não sei o que começou a me criticar por isso, mas tá bom né fazer o que? porque se eu for ficar dando atenção para tudo aí eu não vou conseguir fazer mais vídeo, porque tudo que eu fizer tem uma crítica em cima né aquilo ali é para descontrair, eu falei no vídeo, é uma descontração e ao mesmo tempo uma sátira para mostrar para vocês que tudo, tudo, qualquer coisa depende do caminhão qualquer coisa, desde um acetona, um papel higiênico, um palito de dente, qualquer coisa, tudo depende do caminhão então foi uma sátira de comédia, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo mostrando como que é a realidade mesmo que tudo que você precisa, até as coisas mais fúteis e mais nais, depende do caminhão a ideia era essa entendeu, só que teve gente que falou que nem carteira de habilitação eu tenho para ficar falando aquilo, não sei o que fica um recado aí para esse amigo aí, é do youtube, não é da comunidade não o público do youtube é um pouco diferente aí o cara comentou, disse que o cara nem carteira talvez não tenha, mas tá bom né fazer o que? ele não agrada todo mundo, vou levar em consideração isso, mas tá bom valeu galera, fica um abraço aí para vocês aí, fazendo um registro de vitória da conquista poderia passar por dentro da cidade ali, mas disse que é, a cada 10 metros tem uma lombada levaria praticamente quase uma hora e meia para passar por dentro da cidade ali além do movimento de carro então, eu estou indo aqui pelo rodoanel e não vai dar para mostrar bem a cidade aí para a galera que é daqui e tal, que conhece mas o pessoal que mora aqui, já passou por aqui e conhece a onde que eu estou passando aqui, que é a rodovia o contorno aí né, na cidade de vitória da conquista já foi feito exatamente para livrar aí o o que é aquilo ali, um jegue morto ali um jeguinho morto ali se tem muito aqui para o nordeste viu essas estradas, você vê muito jegue, cabra, bote atropelado valeu galera, um bom dia já me perdi na semana, acho que hoje é quarta-feira né uma boa quarta-feira para vocês, estamos seguindo viagem vamos indo, onde parar, se tiver que parar a gente vai parar vai participar, vai comentar eu queria ter ter o prazer de parar num bloqueio desse e um repórter vier conversar comigo aí sim vocês iam ver eu falar aí vocês iam ver o que que é falar eu ia falar um monte de coisa até ele enjoar queria ver se ele ia editar o vídeo para publicar daí aí vocês iam ver pô, o Jair é foda mesmo eu queria parar numa dessas bloqueios de greve aí ó e ver um repórter televisando dessas forte aí, de mídia forte e vim me entrevistar ali ah, o senhor é caminhoneiro e tal o que que o senhor acha dessas greves daí vocês iam ver o que que ia falar mas tá bom, vamos lá conseguir viagem até onde der se tiver parado em algum lugar a gente vai parar vai respeitar vai reivindicar vai falar tiver que falar vou entrevistar e não sei como é que tá funcionando aí eu não tenho televisão no caminhão praticamente eu não assisto televisão muito raramente, muito raramente então acompanho mais as notícias pela pela internet e tal mas eu muito raramente eu assisto televisão então fico meio assim meio por fora porque tem muita coisa certa muita coisa não tá errada então tá bom galera um abraço pra vocês aqui ó, se pegar direita e esquerda que você vai pra Brumado BR242 tô seguindo as placas aí que eu nunca passei aqui não viu os caras da caçamba aí tá meio doido vai que eu quero passar por cima de mim já vai com calma aí parceiro que é isso cheio de lombada aqui não há necessidade de fazer essas o céu tá começando a abrir daqui a pouquinho abre o sol aí essa chuvinha aí é então Vitória da Conquista fica numa panela assim de cercado de de morro, montanha ela fica num panelão parece a hora de lá de cima do morro parece que tá fervendo ali o panelão caneblina ali valeu galera, um abraço até depois